De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, Celina Nascimento Santos, Sanseverino e familiares ligados no Segurança Máxima em Anchieta, no sul do estado, através do canal 38. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um jovem foi preso e um menor apreendido pela polícia militar em Cachoeiro de Itapimirim. Eles são acusados de assaltar uma casa lotérica em Atilho Viváqua. A repórter Pamela Volpato tem as informações. As imagens das câmeras de segurança mostram a ousadia dos assaltantes. Usando um capacete, Isael Pereira da Silva, de 19 anos, entra na casa lotérica, saca a arma e anuncia o assalto. Um homem que estava no caixa se assustou e tentou fugir, mas foi impedido. O menor de 17 anos também entra no local e ameaça outra cliente. No momento do assalto, apenas uma funcionária estava na loteria. O assaltante pede para a atendente abrir a porta e entregar o dinheiro. Ela abre as gavetas e levanta os braços sem oferecer resistência. Com a arma em punho, Isael faz ameaças o tempo todo. Enquanto o menor vigia a entrada da loteria, Isael entra no espaço reservado e pega todo o dinheiro do caixa. Os dois saem tranquilamente e fogem em uma moto. Toda a ação demorou menos de um minuto, mas dessa vez os assaltantes se deram mal. A polícia conseguiu prender o jovem e apreender o menor na localidade de São Simão, em Cachoeiro, logo depois do crime. A polícia militar recebeu uma informação via CIODS que havia dois elementos que tinham praticado um roubo na lotérica em Atilviváqua e fugido em uma motocicleta na direção de Cachoeiro de Itapemirim. Os policiais militares, então, realizaram um cerco nas possíveis rotas desses assaltantes e em uma delas conseguiram encontrá-los e efetuar a prisão. Com os acusados, a polícia recuperou uma parte do dinheiro e as armas utilizadas no assalto. Dois revólveres calibre .32. De acordo com o delegado, o menor já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime. O adolescente já ficou internado no Iazes por pouco mais de um ano e também por assalto à mão armada. O dono da casa lotérica conversou com nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Revoltado com essa situação, ele explicou que essa já é a terceira vez que o estabelecimento é assaltado. Segundo ele, se continuar desse jeito vai ficar difícil trabalhar. Assim como na casa lotérica, os assaltos têm se tornado cada vez mais frequentes em Atilviváqua. Quem mora por aqui está assustado com tanta violência. Nós estamos sentindo inseguro, sem insegurança nenhuma, entendeu? Está um pouco difícil. Às vezes a gente sai da cidade grande, como eu saí do Rio de Janeiro para vir para cá, para buscar um pouquinho de paz, de tranquilidade. E agora a gente chega aqui e vê a situação como se encontra, né? Nós estamos sem segurança. Os assaltos aqui estão crescendo? Estão crescendo. Estão crescendo. Já aconteceu um assalto ali no Correio, há pouco tempo atrás. Essa daqui foi a terceira vez que já acontece esse assalto aí. Está difícil. Está difícil, sim. Muito bom, Pamela. É agradável a gente noticiar que os bandidos se deram mal. Agora, não faz muito tempo a gente falou em Atilviváqua e havia promessa de que aumentaria o número de efetivos policiais naquela cidade, que é uma cidade pequena, as viaturas iam aumentar. Já está passando da hora. Mais um assalto. Isso é lamentável. Israel Pereira da Silva foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. E o menor está à disposição da Justiça. Esta semana nós falamos aqui no Segurança Máxima sobre a aprovação pelo Senado do projeto que dá poderes de polícia aos guardas municipais, inclusive o porte de arma categoria. O projeto ainda vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. A opinião da população se divide. Nós vamos mostrar agora como essa aprovação repercutiu no norte do estado, no município de Linhares. Veja aí. A aprovação pelo Senado do projeto de lei complementar 39 barra 2014, que dá poderes de polícia às guardas municipais, foi comemorada em Linhares. Para o presidente da associação que representa a categoria no norte e no noroeste do estado, quem mais tem a ganhar é a população. Nós há muito tempo tínhamos brigado por isso. Não porque nós queremos ser mais que ninguém, mas sim nós queremos ser mais uma força para auxiliar na segurança pública dos nossos munícipes que estão clamando, na verdade, Linhares principalmente, está clamando por segurança pública. Então, esse projeto veio numa hora excelente. Como é que os profissionais aqui têm recebido essa notícia, o pessoal aqui de Linhares? Olha, os nossos companheiros da guarda municipal, todos receberam de muito bom grado, porque é uma conquista da guarda municipal. A guarda municipal já existe, de fato, desde 1965, principalmente nós aqui de Linhares, são de 1965 e agora nós passamos a existir de direito. A proposta, que tramitava em regime de urgência no Senado, foi aprovada na última quarta-feira e agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A partir da sanção da Dilma, da presidente Dilma, nós iremos fazer parte do Conselho Nacional de Segurança Pública. Então, agora, as guardas municipais, elas passam a integrar o quadro nacional de segurança pública. O projeto de lei prevê ainda que haja uma capacitação para que esses profissionais possam exercer as novas funções em um prazo de dois anos, para que haja a padronização dos equipamentos e dos uniformes em todos os municípios do Brasil. Vai poder ajudar e muito as forças policiais do Estado? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma força auxiliar, uma força a mais. Nós entendemos que nós podemos estar trabalhando a guarda municipal, numa guarda comunitária, tentando prever o crime, trabalhando preventivo e também naqueles crimes de menores complexidade. E assim a gente pode estar, entre aspas, liberando a polícia militar para uma ocorrência de maior porte. Uma ocorrência onde vai requerer um treinamento maior, uma experiência maior que a polícia militar tem. Tem razão. É uma força auxiliar que vai ajudar a polícia militar, inclusive aliviando em algumas operações. E Linhares, que é uma cidade violenta, um município violento, é vanguardista. A guarda municipal lá já tem quase 30 anos. Merece essa melhoria e que os guardas estejam preparados para esse novo momento. Nós temos canais diretos com você, comunidade. Através deles, você pode nos sugerir reportagens, enviar vídeos, fotos. Faz isso que a gente vai atrás da notícia e apura os fatos. Veja agora como fazer esse contato com a Record News Espírito Santo. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnewses.com.br Curtir nossas páginas nas redes sociais facebook.com.br E ainda participar das enquetes no portal www.cinoticias.com.br Você também pode ligar para nossa redação pelos telefones 34345723, 34345724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 999276943. É isso aí, comunidade, nós estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Eu vou, mas amanhã eu volto, se Deus quiser. Continue aí ligado porque vem o Hora News com Mariana Gotardo e aí ficando ligado você vai ficar bem informado. Perdemos ontem um personagem importantíssimo do mundo literário, Ariano Soassuna. Ele, o autor de O Alto da Compadecida, também deixou a seguinte frase. Para mim, a vida é um espetáculo incrível. Fiquem seguros. Fiquem seguros.